Se existe alguém na minha, se tem alguém no ar, por favor responde agora, só não me faça esperar. Há uma certa urgência, há alguma informação, soubeu aqui sozinho, do outro lado não sei não. Não, instalei uma antena e lancei o sinal, nada no radar, procuro no download, avisos navegantes, tem mais alguém aí, ouça o som da minha própria voz, a gente, é só esse soridão. Oh, Jesus, é só esse soridão, já não, já não, já não, já não, já não, já não, já não. Oi, oh, caraladou, 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 se existe alguém na linha.